A Terceira Ilha do Encanto, onde o bailo abre fechado, Padre, Filho e Espírito Santo. Qual a ilha que veste a ternura? Com certeza é Terceira. Qual a ilha que canta a beleza? Com certeza é Terceira. É por isso que a anel do sura, com a alcatra bem quente na mesa. É por isso que canto de novo, que a ilha Terceira é a alma do mundo. Ando o povo em folia, na dourada pelo caminho, campeando alegria, namorando de mansinho. Sua ilha enfeitada, com ortexias de paixão. A Terceira namorada, não me sai do coração. Qual a ilha que veste a ternura? Com certeza é Terceira. Qual a ilha que canta a beleza? Com certeza é Terceira. É por isso que a anel do sura, com a alcatra bem quente na mesa. É por isso que canto de novo, que a ilha Terceira é a alma do mundo. Sempre nova e tão antiga, a Terceira é um jardim, com os versos na cantiga, a rimar dentro de mim. Quem por sorte a descobre, vê que a terra milial, sempre heróica, sempre nobre, Foi sozinha em Portugal. Qual a ilha que veste a ternura? Com certeza é Terceira. Qual a ilha que canta a beleza? Com certeza é Terceira. É por isso que a anel do sura, com a alcatra bem quente na mesa. É por isso que canto de novo, que a ilha Terceira é a alma do mundo. É por isso que a anel do sura, com a alcatra bem quente na mesa. É por isso que canto de novo, que a ilha Terceira é a alma do mundo. É por isso que canto de novo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto